Loja das bagunças com uma promoção incrível para você equipar a sua casa, desde a cozinha até o quarto do bebê. É ou não é, Théo? Exato. Aqui a gente vai começar com o ferro automático da Arno. É. Está saindo quanto? Dois pagamentos de R$ 44,00. E tem uma coisa, hein? Ganha de brinde a tábua de passar. Quem leva o ferro ganha a tábua de passar de brinde. Em todos os produtos da Arno. Você comprou um produto da Arno aqui na loja das bagunças e você ganhou um brinde, hein? Vamos aqui para a batedeira planetária, Arno. Está em dois pagamentos de R$ 274,00. R$ 274,00 em duas vezes e ganha o quê de brinde? Ganha uma assadeira da Marinex. Uma assadeira da Marinex. E agora a cafeteira elétrica Arno para 16 cafezinhos. Você paga só duas de R$ 119,00 e ganha... Meia dúzia de xícaras para café da Marinex também. Meia dúzia da Marinex. E aqui a gente tem o mini forno super chefe da Arno para você fazer aquelas coisas deliciosas na sua cozinha. Super espaçoso, você faz sanduíche, você faz até um prato, não faz aqui nesse forno? Ah, assa um franguinho também. Assa um franguinho? Também. E também tem um detalhe, tá? Dois chequinhos de R$ 199,00 e vai ganhar de brinde também, uma assadeira da Marinex. Mas tudo que você compra da Arno, aqui você ganha um brinde, hein? Ganha um brinde. Agora a gente passa aqui para os carrinhos de bebê super bonitinhos da Burigoto. A Burigoto. Nós temos esse daqui nas duas versões, é bercinho e fica cadeirinha. Bercinho e cadeirinha. Cadeirinha também. Dois chequinhos para facilitar aos papais. Dois chequinhos de R$ 95,00. Ó, facilitando, hein? Dois chequinhos de R$ 95,00. E nós lembrando também que não é só carrinho, nós temos banheiras, cercados, cadeirão... Tudo para equipar a tua casa, né? A Loja das Bagunças, mas deixa a sua casa em ordem. A casa e o quartinho do bebê em ordem também. O quarto do bebê. É isso aí, a Loja das Bagunças está com promoção até quarta-feira, mas os produtos da Arno, só nesse final de semana, hein? Amanhã está aberta das 9 às 18 e fica aqui na Avenida Penha de França, número 68. E o telefone? 295-6402. Ao lado da Igreja Nossa Senhora da Penha, ao lado do Colégio São Vicente. É facinho, você chega aqui, compra produtos da Arno, compra produtos para o quarto do seu bebê, você vai adorar. Loja das Bagunças.